Discutir os conceitos de mundo da filosofia ocidental e ameríndia é o foco do livro Extramundanidade e Sobrenatureza, Ensaios de Ontologia Infundamental. O professor Marco, autor do livro, compara as visões diferentes da relação do ser humano e o mundo. No departamento e na pós de filosofia, eu vinha me dedicando há vários anos ao estudo de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que tem uma obra muito importante numa área da filosofia que a gente chama de ontologia e que diz respeito ao conceito de ser. E aí, meio por acaso, através de várias fontes, eu vim tomar contato com alguns textos do antropólogo Eduardo Verde Castro, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que eu conhecia de nome, mas nunca tinha lido, e que, quando eu fui ler, finalmente, eu me deparei com a surpresa de que ele se empenhava em dar uma formulação filosófica ao pensamento ameríndio, compreendido a partir de um conjunto bastante vasto de etnografias. O estudo usa a filosofia e a antropologia para discutir a relação entre as vertentes. O mundo é pensado por Heidegger como uma dimensão da existência, e a existência ele entende como sendo a existência essencialmente humana, só o homem existe. Encontrei no pensamento ameríndio, virtualmente, pelo menos, uma outra concepção de mundo, ou melhor falando, uma concepção de cosmos, em que a capacidade de formar mundo, de ter agência cósmica, não é restrita aos humanos, mas é totalmente disseminada por todos os agentes que povoam o cosmos, que constituem o mundo, todos formam o mundo, e é uma formação múltipla e conflituosa do mundo, na verdade, de mundos, e foi esse contraste que eu procurei explorar. Uma das referências utilizadas pelo professor foi o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anumami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. A crítica ameríndia foi base para a construção da obra. E esse livro é uma referência muito importante aqui nesse livro que eu escrevi. Na verdade, Davi Kopenawa e o Bruce Albert, esse livro deles acaba sendo a minha principal fonte, a referência em torno a qual todas as demais, sobretudo as ocidentais, são colocadas em função da interpretação dessa crítica, xamânica que o Davi Kopenawa faz do nosso mundo. E que é uma crítica que se dá em vários níveis, no nível cosmológico, no nível ontológico, no nível político, no nível econômico, e sobretudo no nível ecológico.